Olha, meu capitão tá muçando Ué, é o Quinho? Meu capitão, pelo amor de Deus, meu capitão Desse jeito aí, nem os balsominhos acreditam mais no senhor Meu capitão era assim Primeiro o senhor aparecia na feira comendo caldo de cana com pastel O povo já tava desconfiando que o senhor fazia aquilo pra mostrar que o senhor é humilde Depois o senhor apareceu aí comendo farofa, derramando pela boca toda Passando aqueles meninos mijão Depois o senhor apareceu na padaria aí comendo pão Tomando café num copo de extrato de tomate Meu capitão, o povo já tá achando que o senhor faz isso pro povo pensar que o senhor é humilde Agora o senhor, olha, aparece comendo aí numa bacia de lavar roupa Meu capitão, o que é isso, meu capitão? Daqui um dia o senhor vai aparecer aí comendo Dentro de um vaso sanitário, limpando a boca com papel higiênico Meu capitão, desse jeito aí, nem os balsominhos acreditam no senhor Quem não tá vendo que o senhor tá fazendo isso aí É pra mostrar que o senhor é humilde, meu capitão Meu capitão, agora meus queridos balsominhos Eu quero que meus queridos balsominhos aí deixem nos comentários Nosso capitão é humilde ou ele tá querendo mostrar que ele é humilde Deixa nos comentários, meus queridos balsominhos Porque eu não acredito nele mais não Eu sou um ex-balsominho Eu sou um pobre de direita Eu sou um ex-balsominho Amém.